e fala pessoal beleza com vocês vamos lá vou fazer um vídeo aqui rápido aqui para vocês atualização do que tá acontecendo aqui no norte aqui tá é para quem não viu eu fiz uma live que era de madrugada ainda no brasil é em primeira mão aí atualizando aí o pessoal até que tinha bastante gente na live para uma madrugada eram as quatro horas da manhã mais ou menos horário do brasil e eu lancei em primeira mão para vocês aí é o que que tá ocorrendo aqui no norte de israel tá bem aqui na fronteira do líbano que israel é descobriu vários túneis vindo do líbano para israel túneis do do hezbollah tá aqui que futuramente seria usado para invadir israel por baixo ok então eu quero fazer o plano dele talvez seria fazer ataques aéreos é com caças e foguetes mísseis tal e também entrar por por baixo também tá esses túneis foram descobertos e e agora estão sendo destruídos uma live eu até escutei duas explosões bem ao longe mas muito longe mesmo mas uma delas teve uns quatro que falaram na live que escutaram entendeu mas foi bem longe eu tô a 60 quilômetros do do líbano ok então é mais ou menos isso que tá acontecendo vou mostrar para vocês tá e fica aqui no finalzinho vou botar um mini videozinho aí que a ideia se liberou tá bom para vocês verem aí é que vocês estão começando as escavações para implodir o estúdio todo tá aí eu quero pedir para vocês já vai deixando o like aí por favor like 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 aí compartilha bastante esse vídeo que provavelmente hoje a gente vai fazer várias atualizações e isso pode causar uma guerra em Israel com o Hezbollah com o Líbano com o Hezbollah e o Irã aproveitando a situação e entrando na parada também pode ou não tá mas pode beleza é porque uma coisa é o Hamas lá no sul e ele não ele é forte mas não é grandes assim grande coisa mas o Hezbollah é forte para caramba tá então a coisa pode engrossar agora se o Hezbollah responder ao que o Israel tá fazendo agora vai dar ruim tá eu quero fazer o o vídeo rápido aqui com vocês que eu tô por mais de 35 horas sem dormir porque eu ia dormir mas aí começou esse lance todo de manhã cedo aqui aí o ingrediente eu vou ter que dormir um pouco para daqui a pouco dormir umas duas três horas só acordar e começar atualizar mais ainda vocês tá então vamos lá lá que na larei desculpa no vídeo eu já tô misturando as coisas já tá lá que no vídeo eu vou mostrar aqui o IDF lança operação da fronteira do livro para destruir túneis de ataque do Hezbollah tudo já tá aqui são túneis fez para entrar em Israel então são túneis de ataque tá o comando do e olha olha aqui ó comando do Norte entre em estado é entre em alerta máximo quando o exército inicia processo de neutralização de passagens subterrâneas não operacionais e território israelense no sul do livro tá Israel entrou e tá em alerta vermelho no Norte aqui tá em alerta vermelho aqui no Norte tá então segue a matéria eu não quero me alongar tá que eu tô com muito sono eu só quero atualizar vocês e aí depois vai ter mais atualização também tá e continuando a mesma matéria é só que outro site aqui ó Israel se prepara para destruir túneis do Hezbollah de dentro do Líbano ou seja Israel tá restrito tá destruindo os túneis que estão aqui que vieram do livro do para cá mas pelo que parece eles vão aí sim que pode ser que dê problema de verdade Israel vai destruir a parte do túnel que tá dentro do Líbano também para mas eu que estou falando aqui militar diz que um túnel de ataques estendendo-se por 200 metros e cruzando para Israel foi escavado de uma casa particular no sul do Líbano Netanyahu Netanyahu falou já existe depois conquistas operacionais na operação Escudo Norte é o nome dessa operação Escudo Norte tá e tá aqui a matéria aqui para vocês continuarem lendo tá 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 tudo acontecendo ainda tá 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 tudo acontecendo e provavelmente você vai ter alguns dias agora se vai da guerra você não vai da guerra a gente vai ver beleza mas isso pode desencadear alguma coisa tá eu vou parar por aqui vou deixar um mini vídeo Zinho aí com vocês quer que a ideia se liberou e mais tarde eu trago atualização para vocês então já não esquece vai compartilhando esse vídeo bastante por favor ajuda o canal porque o YouTube não tá ajudando então eu conto com você para ajudar tá do like no vídeo compartilha você que não é inscrito no canal se inscreve beleza e o link para matéria tá embaixo é o segundo link aí de baixo aí leva direto você por realidade realice.com.br e você lê todas as matérias no YouTube tá fica atualizado sempre que aqui comigo você fica sempre tá atualizado por vídeo e por matéria no site beleza segundo link o primeiro é do meu outro canal que só falta menos de 100 agora para chegar em 100 mil inscritos é isso aí falta menos de 100 para chegar em 100 mil inscritos se você quiser dar uma forcinha se inscreve lá também para dar aquela força tá mais tarde eu volto que eu preciso dormir um pouco ainda vou editar esse vídeo para vocês assistirem agora quer dizer já vou tá já vou ter que estar na hora que você estiver assistindo mas enfim é isso ainda vou levar mais uma hora aqui pelo menos tá gente obrigado até mais tarde mais tarde a gente fala e se der alguma parada errada aqui começar algum conflito algum com a guerra alguma coisa aí eu entro em break news e vou ver o que acontece beleza é isso gente até mais tarde até a próxima tamo junto é nóis valeu e aí 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 e aí